E olha, muita gente aí quer colocar literalmente, né, nessa época do ano, no primeiro mês do ano principalmente, né, uma das preocupações aí com a saúde, que é falar assim, ah, vou ter um ano mais tranquilo, vou cuidar da minha saúde. Tem muita gente que quer evitar doenças, né, e aproveita pra fazer um belo de um check-up, né, faz ali exame de sangue, vê como é que tá o coração, enfim, pra ver se tá tudo em ordem. O detalhe é o seguinte, tem muita gente que não tem plano de saúde, e se precisa recorrer ao SUS, tem que esperar, meu amigo, e esperar muito, viu? No início do ano, muita gente aproveita pra fazer muitas coisas. Mas e a saúde? Como fica? Cuido da saúde do meu esposo e esqueço a minha, dos filhos e esqueço a minha. Dona de casa é assim, né, não tem jeito. Nossa, muito tempo, eu nem sei. Muito tempo. O Cláudio não perde tempo e costuma fazer um check-up pelo menos uma vez ao ano pra garantir que está tudo bem com a saúde. Geralmente eu peço médica numa grama completa, uma bateria de exame pra ver como que tá a colesterol, glicemia e essas coisas assim, né? O check-up é uma ferramenta importante para a prevenção de várias doenças. O problema é que em Rio Preto, quem depende do SUS, precisa enfrentar uma fila de espera que pode demorar até seis meses para fazer alguns exames. É o caso da Maria de Fátima. Ela foi até a Unidade Básica de Saúde do bairro Solo Sagrado pra marcar o check-up que faz todo ano. Mas quando saiu, nos contou que a consulta com o médico só vai poder ser marcada a partir do mês que vem. Vai esperar, final do mês. E aí vai saber quando que ela vai atender? Agora só Deus sabe. Já a dona Célia, bem que gostaria de fazer um check-up, mas os médicos nunca pedem. Não, nunca fiz. Sempre fiz exames normais da rotina, mas check-up nunca. E por que a senhora nunca fez? Porque nunca me deram. Segundo a gerente do Departamento de Atenção Básica de Saúde do município, essa demora acontece principalmente na hora de solicitar os exames mais complexos. No exame laboratorial, hoje em dia, a gente está com uma média de espera de 20 dias. Agora, outros exames, se forem muito específicos, que não dependem da rede pública municipal, esses exames onde a gente tem que comprar de prestador, esses demoram um pouco mais. Dependendo do exame, a gente pode ter uma demora até de seis meses. Só que a prefeitura está comprando várias aparelhagens para que isso fique mais próximo.